Quer jogar você primeiro? Fazer as honras aí? Dá uma cast aí, porque eu tô... Não quero chegar aqui e a galera falar assim, zero chance eu tô lá e tá sendo moído pela máquina. Muito boa noite, gente. Mas deixa o superchat aí, fala no chat que eu tô aqui pra trocar ideia com vocês, viu? Não esqueça de deixar o like, a live voltou. Cara, jogo vai, jogo vem, o Bi-Han é sempre um cuzão. Hmm. Nós trataremos disso já. E nós vamos com vocês. Vocês não são Lin Kuei. Só vão atrasar o nosso lado. Eu e o Raiden somos mais... Somos treinados de outro jeito. Demora anos para dominar a prática. Você e o Raiden tem minha total confiança, mas devem ir pra outro lugar. Vão ao Wuxi. Os monges vão prepará-los pra guerra. Cara, eu tô muito curioso pra saber a história do Zling Kuei. Uhum. O único jeito é saltar sobre os muros. Cara, isso tá muito Hollywoodiano, não tá? Tá muito. Ó, a direção de câmera e tal. Enfim, um adversário à altura. A vitória vai ser gloriosa. Glória? Lutamos pelo dever. Possuído pelo espírito do nosso pai. Só escuto a voz dele. Devemos honrar a visão dele, Bi-Han. Ele não viu com clareza. Bi-Han boladão. Não percebeu nossa superioridade. Nós escolhemos defender o plano terreno. Quando poderíamos comandá-lo? Nosso clã não governa. Ele serve. Isso foi no passado. Será diferente no futuro. Devemos. Deu de moda esse menino. Que bacarinha. Mod de boa. Os caras escalando ali. Escalando na maior arte ninja possível. Deu de moda como? Ele treinou a cabeça, não o corpo dele. Exatamente. Esperto. Olha lá. Tranquilaço. Cara, se essa pedra acertasse, ia ser zoeira, né? Quando o menino ouvi histórias das batalhas contra vocês, achava que eram exageradas. Os seres terrenos logo vão saber de Vaiteros. Meu reino definha e vem aqui para se alimentar. Fight! Fight! Chat, só para lembrar que eu não joguei esse jogo ainda, tá? Não sei os combos. Plane de gelo. Tem um deslize de gelo clássico. A geleira. Vapores mortais. Deixa eu ver algum combinho básico aqui. Obrigado, Geraldo, que está na live. Não esquece de deixar o like, família. Geraldo foi aqui! Adoro quando ele fala isso. Já até esqueci os combos, cara. Nossa, quando ela te morde, o sangue volta de levinho, né? Bela, né? É. É vampira? Ah, o gancho do Sub-Zera, ele dá uma... uma alançada ali, você viu? Não é um gancho o gancho. É. Que aí do chat gostaria de ser mordido pela Nitara hein, família? De leve Quem tomou uma dentadinha da Nitara? Eu aceito a leve falta de colocar os comandos na tela ali Olha O que eu tô tomando aqui? Ah, dá, farina Hoje vocês vão ficar com fome Não, peguei Pegou Que isso? Recebemos a ordem de defender a fortaleza Ninguém escapará de nós Ah Deixa eu ver É de apertar o botão? Esmaga o botão e o R2 depois Lai Eu morri? Acho que eu vou fazer no colo aqui É, bota no colo porque o teste of might não foi might Descobrimos o que acontece se você falhar F no chat Vini não passou no teste of might Agora lá foi Boa Eu passei mas eu tirei o dedo daqui pra apertar aqui Boa Realmente é teste of might, né? Porque você teve que... Qual que é o negócio de vapor? Ah Ah tá, esse é o clássico, beleza É o clássico congelado O vapor você prende ele no chão, é isso? É, ele parece ter uma versão de gelo do que o Scorpion faz, né? Porque ele faz isso também Só que ele te queima E ele tipo... O que é isso, o Scorpion prende, né? Olha lá, é isso aí Eu acho que é isso aí Ah Olha aqui O clonezinho clássico Dá pra pegar o clone na mão? O que é com a garrão? É, tipo Eu não lembro qual o Mortal Kombat Ah, ele também tem um... Uma descida aérea aqui Olha esse copo clássico do R-Mark aí Deixa eu ver Ah, ele tem uma voadora aérea aqui Tenta dar uma deslizadinha clássica de gelo Ah lá Delícia Você está hibernando Birram marrentão, né, família? Olha lá Como ele está... Ele está arrogante Já botou... Ah, está atrás Tá, essa congeladinha não foi de... Usar golpe especial Foi de combo mesmo Precisa decorar os combos, cara Não adianta Olha, ele está abusando Tomei dois seguidos do... No químio Nossa, viu? Ficou só a cabeça dele congelada Na hora que você deu o soco alto Mano, está muito da hora os efeitos Muito da hora Vocês dois estão bem? Estamos indo, irmão Certo Entro com gosto em combate Depois de tantos anos parado Ficarei satisfeito após concluirmos nossa missão Eu estou muito curioso para saber se tem os Shirai Ryu Ou se vai ser só os Lincoln na história Qual quantia? Olha Harumi, tio Zero Gostoso, maravilhoso Obrigado, Harumi, pelos 10 reais Continua trabalhando Devo supervisionar a produção dos demais recebentes Tipo, e a parada é que eles estão querendo recolher alma Mas não sabem para que ainda, né? Sim Opa Eu e Kui Liang vamos capturá-lo Faltou um diálogo aí, né? Fique aqui Será? Não permita que ativem os saca-almas Mas será que foi uma pausa dramática? Não, não Apareceu a legenda, mas não saiu A verdade Pequeno bugzinho aí Nossa, ele lembra a cripta É O jogo virou temchu agora Olha a ganância, não faça isso Haverão espólios ao fim da guerra Vamos vencer primeiro Cara, esse ator tá maravilhoso, cara Tá muito bom Ele tem cara de salafrário o tempo todo Nossa, a benfeitora nos guiou com grande primor Se eu quebrar-nos, vamos deter a construção Pega Eita Pessoal, só relembrar aqui, peraí Cara, tô impressionado com a qualidade desse jogo, cara Tá muito lindo Família Tá muito, muito lindo Ó Quer jogar uma aí? Deixa eu mandar uma aí Deixa eu dar uma Uma surra no nosso Opa, calma aí Calma aí Você é o primeiro Ó o pau Quando eu tô tomando Foi você pegar o controle Ele usou Porque na primeira vez Eu te subo as três vezes Peraí, meu príncipe O jogo sentiu que Chegou um Um novato aí Opa Como é que é a A deslizadinha Opa, calma aí Traz frente X Opa, fatal blow Mamado, hein Dos irmãos ainda Eu vou morrer Primeira Primeira derrota da live Ou será que não? Ou será que não? Opa Seu fracasso Era inevitável Fui Fui macetado Mas Lá ele mil vezes Devolvi a macetagem X Scorpion tem uma De patinhas aí Nadou no dinheiro Ele tem umas flechas No punho dele É umas garras Tipo um Quer dizer Não sei Pode ser flechas Oh, oh, oh Olha lá Modo senil Agora eu perco Porque vira crime Boa Amassou, hein Eu queria saber os combins aqui Mas eventualmente saberei Ah Ele acertou Porém Cara O efeito sonoro Das coisas que estão pegando no chão De moeda É Tá muito bom, cara Eu não tinha reparado até você falar, mano Puta, é verdade Olha lá Quando você Quando você Faz qualquer impacto no chão Faz efeito sonoro de moeda Cara Tá muito bom isso Mestre Miyagi Tomou Falta o bloco do velho Vamos ver O velho saco Do cantinho novo, hein? Nunca vi Acho que é uma É tipo uma injeção É uma seringa, né? Olha, uma injeção Não tinha visto ainda Ih, olha o argato aí, ó Ah, ele defendeu Boa Eu esperava um adversário melhor Isso é clássico de Mortal Kombat também No último minuto que eles vão ganhar Capturar, matar Aí não dá Estão impedidos Tipo assim, ele poderia ter matado o Shang Tsung De qualquer forma e ser capturado Mas ele parou Tá me dando agonia Liu Kang Vendo isso aí De camarote lá na areia Do Geras De smoking Como saberia o que julgo valioso Sequer sabe quem eu sou Eu sei que você deseja se libertar do controle de Liu Kang Para tornar seu clã mais poderoso Eu ofereço uma solução para isso Ignore ele Ele promete apenas corrupção Grão mestre Eu sei que você está se perguntando Como confiar em alguém Que nunca conheci Mas deveria estar se perguntando Será que há outra escolha? Hum Ó Sobrancelinha levantou Tipo Ah cara, o Bi-Han Bi-Han é complicado E você estava destinando ao animais Viver entre reis E não primeiros Bi-Han vai cair no conto Antes de nascer Conspiraram seriamente contra você Pois tinha um medo Do qual formidável poderia ser Eu sou sua salvação Jansun Alisa-me E eu colocarei os reinos aos seus pés Quem é você? Impossível Impossível E aí Amém.